Antônio, Cátia, Rodrigo, Maurício, Flávio e Thaís Trabalham feito formigas, tem uma vida feliz Conhecem os bichos e plantas e como o galo que canta Levantam todos os dias com energia e com a cabeça erguida Mas vem a lama e o descaso sem cerimônia Envenenando o futuro e o presente Como se faz desde sempre na Amazônia Nas nossas praias e rios em punimento Olá Jonas, fala um pouco aí Oi galera, boa tarde todo mundo aí que tá presente hoje Vou falar pra vocês a verdade Todo mundo aqui tá com o mesmo objetivo que eu Correr atrás do nosso objetivo, o cavalo estragou Certo? Eu fiquei, passou na televisão, no jornal Que vai ter outra barragem que tá querendo romper E vai atingir São Jaquim de Bicas E outras barragens também tá querendo romper Porque o negócio é o seguinte Vamos lutar pra nós conseguirmos os objetivos Que a gente quer dinheiro Porque a Vale pensa que 12 mil reais Vai achar que vai pagar vida de ser humano Mentira, que vida de ser humano Vida nossa é a coisa mais sagrada de Deus Então vamos fazer o seguinte Vamos batalhar, vamos gritar Vamos correr atrás que a gente precisa Que a gente não teve problema Porque a Vale rompeu Que fez gracinha lá pra Vale romper Com o dinamismo que tem lá pra estourar, pra romper, matar muitas vidas Então vamos correr atrás que a gente merece Porque a gente não tem culpa Certo? Boa tarde Já todos atingidos e atingidas Eu estou aqui meia consternada Estou também revoltada Porque o povo é atingido na hora que chega Pra dar recado pras autoridades Que tem que olhar o problema do povo Os outros fiquem pedindo Eu acho que o atingido tem que ter espaço livre Eu acho que o ser humano Quando se sente ou atuado ou ameaçado Seja por qual autoridade que for Seja por quem for Um atingido no caso Igual essa barragem Esse problema que aconteceu Tem que abrir a boca Tem que ir nos jornais Tem que chegar na parede da imprensa Não tem que ter medo Porque quem corre risco São além dos atingidos familiares Vizinhos, as pessoas que nós amamos Então, eu quero saber Em Minas Gerais Aonde tem o juiz Com o cinto na cintura Estou falando Homem de autoridade Aonde esconde o juiz? Será que é que vai estar saia da mãe dele? O povo está Com a licença da palavra Consternado Está coado Porque tudo que o povo fala Dever de uma autoridade Que diz que é macho Que é homem É olhar as prioridades De um povo Que não tem Para quem pedir É isso que tem que se fazer Um juiz Minas Gerais Está uma vergonha Está uma tristeza Nós estamos Tendo que chegar Um caso De pedir autoridade De pedir juiz A outro estado Senhoras e senhores Nós não temos Nós não temos juiz Nós não temos autoridade Em Minas Gerais Porque todo mundo tem Tem medo É corrupto As autoridades E eu quero ver um juiz Márcio Para vir aqui Falar para mim Olhar para o meu olho E falar Vou fazer isso Por esse povo Povo que perdeu Se eu era gestante grávida Criança Perder pessoa Em um lugar A boca de duas autoridades Que se diz autoridade Dois que se diz homem Falando comigo Mas o povo tem que ficar feliz Porque eles vão receber Trinta mil da Vale Que trinta mil Trinta mil A Vale faz um papel Como jornal E limpa lá embaixo Limpa A droga da paz Se não tiver homem Em Minas Gerais Juiz e promotor Autoridade Que responda Por esse povo Nós vamos procurar Em outras Alternâncias Isso não vai ficar assim Não Porque morreu vidas Porque sofreram Eu sei Eu estou descontando Aqui nesse microfone As vezes que eu viro aqui Ninguém me deixou falar Tá Porque eu não estou E eu não estou Não estou Desabafando Eu estou desabafando Pessoas Até mesmo parentes Que morreu nisso aí Tá Porque o povo Tem muitos que não sabem O que está acontecendo Tá Então eu vou te contar Estou na beira de um parapeba Fui ameaçada de morte Por pessoas que estão inseridas Dentro desse negócio Dizendo que é autoridade Tá bom E a minha família Eu falei Vem Então vem Para vocês verem Vem me ameaçar Dentro do meu lugar Onde que eu moro Tá Porque eu sou viúva Eu nunca ouvi falar Que uma mulher Tem que ter medo de autoridade Nem que se diz Autoridades corruptas Porque é viúva não Porque eu tenho boca Eu tenho conhecimento Então E eu vou buscar Tá Não precisa não Não precisa de achar autoridade Que vai fazer o que está fazendo Com muitas pessoas E vai ficar calado não Porque se em Minas Gerais Não tem juiz Não tem autoridade Vendem até a alma Para o satanás Tem outros lugares Que tem gente Tem homem com sangue nos olhos E mulher Para olhar pelas pessoas Sofridos, atingidos Muito obrigada Mas o veneno e o atraso Disfarçado de progresso Que apodrece a nossa fonte A nossa foz Não nos faz tirar os olhos do horizonte Nem polui a esperança Que nasce dentro de nós É quando a lágrima no rosto A gente enxuga E segue em frente Persistente como as tartarugas E as baleias E nessa lama Nasce a flor Que a gente rega com o amor Que corre dentro do sangue Nas nossas veias Quem nunca viu a sorte Pensa que ela não vem E enche a cacimba de mágoa E hoje me abraça forte Corta esse mal planto bem Transforma a lágrima em água